um que soninho bom melhor para o escritório começar minhas aulas O que é isso? 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 Ué, todos os outros com uniformezinha e ela de Fred aí, pô. Hoje no SBR99 nós temos pela primeira vez no programa a Haruka Sawahura-chan, famosa pelo Princes League. Hoje teremos uma batalha emocionante contra a Haruka, esta a maioral do SBR99. A Yumi e Domoto, elas terão uma intensa competição, mano a mano. Como sempre a audiência votará nas idols em três categorias, batalha de dança, um show e um evento de aperto de mão. Cor do comando, Iago. Agora, sem mais delongas, está na hora do Soutébode Battle Royale 99. E aí, Hans? Tá, vamos começar a batalha. Vamos lá, agita os bastãozinhos coloridos aí, gente. Nossa, ela dá medo, cara, na moral. Ai, meu Deus, é esse tipo aqui? Começar com já no apelo, né? Que isso, música francesa ali, esquisita. Nossa, o likezão dela, velho, agora que eu vi. Quero, nada. Quero, nada. O que é isso? O que é que eu vou dar esse batalho aqui, velho? Quero, nada. Vai explodir dela! Ah, esse aqui eu já estava no máximo, eu acho. Foi sem querer. Ops. Olha lá, olha lá, querendo me prejudicar. Fácil. É maravilhoso! Claro que essas garotas estão atrás de ficar em pelo menos o segundo lugar dos 99. Bom, você foi melhor do que eu esperava. Achei que sua popularidade só sai, mas estou vendo que você entende das coisas. Cara, ela me assusta. Estou vendo porque você é a maioral do SBR 99. Eu não estou não, estou vendo não. Estou começando, espere até você ver o que eu consigo fazer. A batalha entre essas duas artes continua agora. Vamos para o jogo. Vocês estão prontas? Então, sem mais não, vamos conversar. Aqui eu me garanto também. Vamos embora, gente. Ai, meu Deus. Que? Nossa, é confundido. Aí se erra um, já era, né? Ah, vamos embora. Ah, vamos embora. O que é isso? E aí E aí E aí E aí Será que vai ser o suficiente para vencer, velho? Será? Será? Não está mostrando ali na imagem? Que apresentação maravilhosa, eu quase esqueci de respirar. É fácil de se perder, porque é raro que... Não, é fácil de se perceber, porque é raro que essa amor está indo tão bem no Princess Lee. Vou ficar nas outras desafiantes do SBR99 se a nova competidora ganhar na sua primeira tentativa. Verdade, mano. Jogar no Guitar Hero, né, velho? Top demais. Tudo depende de você. A audiência, vota. A competição ainda não acabou. Ainda temos mais uma categoria. É hora do evento de aperto de mão. Ih, perdi, gente. Vamos ver quanto calor e entusiasmo as nossas idols terão para os seus fãs. Ser idol não é sobre dançar. Apreciar os seus fãs de coração é tão importante quanto... Não preciso. Né, Mei? Eu acho. É a cor, a cor. Ah, eu usei o cara para tirar ele lá. Enfim. Acho que não deu muito certo, não. Pô, ele arrancou bastante do negócio. O seu fã é bem legal. É verdade? É verdade? Eu vi o vídeo no chão. Obrigado. Desculpe. Eu tô apertando a LB, mas... Nada acontece, né? Não sei o que eu estou indo para o outro lado. Pode ser um pouco mais. Ah, aí está bonito, né? Ah, entendi. Ah, entendi. Tinha que ficar bastante tempo assim no rosa, né? Nossa, mas a satisfação ainda tá baixa, hein? Droga. 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 Não há nada. Obrigado. Desculpe. É? A votação começa no saguando do evento. Pedindo paciência enquanto contemos os votos. Todos se divertiram com o seu demônio de hoje. Domingo. Ó. Uma batalha intensa entre idols bem diante dos seus olhos. E hoje certamente foi muito intenso. Eu irei anunciar os resultados. Agora, começando pelo final. Nem fudendo, mano. Sério? Parece que o primeiro lugar vai ser uma de nós. Eu te subestimei errado com a Chan. Mas tem que admitir que seu nível é maior do que qualquer outro aqui. Achei que eu ia ficar falando um por um. Já pensou? 99,9. Você não, hein? Além disso, você é uma boa pessoa. Dependendo de quem ganhar, sem ressentimentos. Certo? Claro que não. Eu concordo. E agora chegamos as duas primeiras competições. Ufa. Olha, caraca. O cara falou bem rápido, hein? Quem será número um e quem ficará com vice e... E aí, galera? O que vocês apostam? Vocês estão prontos para ouvir? Segundo lugar. E hoje é... E hoje é... Ayumi Domoto. Ou seja... Haruka... Primeiro lugar. Uhu. Ganhamos. Eu perdi. Parece que você é a vencedora de hoje. Haruka Chan. Vai para frente. Hã? Você venceu, Haruka Chan. Por favor, se aproxima e diga algumas palavras para a nossa audiência. Achei fácil. Ó. Cantam, cantam. Muito obrigado por todos esses... É... Todos que votaram em mim. E é claro... Tendo votado em mim ou não, obrigada por participar do Santamori Barola 99 de hoje. Foi minha primeira vez no SBR 99. Foi muito divertido. Estou muito feliz de passar esse tempo com vocês. Obrigado. Uhu. Assim que você acordar das 5 horas da manhã... Que é trabalho, né, Ralf? Acordei agora com o Galo cantando. Para fazer live. Muito obrigado pela participação. Nós tivemos o SBR 99 emocionante hoje, graças a você. Muito obrigado por me convidar. Gostaria que você voltasse para a próxima edição. Mas antes, eu tenho uma proposta. Uma proposta? Bem, é difícil perguntar isso. Mas você já considera sair da... Da Inachar... Iiii... Gostaria que você trabalhasse pela minha agência de trabalho. Iiii... Iiii... Estou sendo muito direto. Peço perdão. Mas sim. Tenho um plano de algum dia formar um grupo com todas as melhores idols do SBR 99. Cara... Não é um plano ruim. É o meu maior sonho. Por isso... Eu tenho que conversar com todas as vencedoras do SBR 99. Que eu... Nem estou fazendo agora. O que você me diz, Sawamura? Você consideraria... É feriado, né? Finados? Alguma coisa assim? Desculpa, mas não. A Dinantia me fez o que sou hoje. Sou muito gratas a ele. Imaginei que você responderia assim. Ouvi dizer que a presidente da... Vou falar Dina, mano. Dina Cadeira. Dina Cadeira. Olha, é um bom nome, né? Te achou e trouxe você até aqui. Lá de Okinawa. Com esse mente, eu imaginava que você negaria a proposta. Nesse caso, é melhor que seja a sua última aparição no SBR. Para não ficar tentando lhe perguntar novamente. O que está o seu pagamento? Muito obrigado por participar do programa. Aí, ganhamos um Battle Royale, gente. 10 mil? Só isso? Ah, mano. Ganhar lá o comercialzinho porcaria lá. Ganhar no bilhar dá mais. Nem precisava competir com tanta gente. Bom, é isso aí, gente. Mas deu bastante experiência. É. Acho que valeu muito a pena por causa da experiência. É. Substore, baby. Mas nem ganhei. Nem o peito. Nossa, faltou uma unha palpável. Aff. Aff. Ops. Aqui não. não se acabou. Bim, piim, 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 piim. Pera. É no 3º andar. Entitanto... De fuzou. Não, pera. É no segundo andar. Não. É... Tava no 3º. Fui para o 4º. Ai meu Deus Eu perdi Já acabou de chegar Ele está lá no estúdio Nós não temos muito tempo Então eu realmente precisava do seu foco agora Você está pronto? Nasci pronto Você viu esse jogo com o RTX on Com reflexo no espelho? Caralho Foda hein Ué, mudou a música? A música que é mais bonitinha? Será que já vai dar para cantar no karaokê? Sim? Hum 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 Tchau, tchau. Ah, meu Deus. Às vezes eu acho que acabou aparece esse, né, véi? Eu acho muito mais difícil dar a precisão do D-Pad, véi. Esse D-Pad é ruim demais, véi. E o controle do Xbox. Até o ano, né, do Series, eu não sei. Mudaram, né? Caralho, não, acabou ainda. Foto frame no,私が切なく滲む. Foto frame no, né, do Series, eu não sei. Foto frame no, né, do Series, eu não sei. Foto frame no, né, do Series, eu não sei. Do Series, eu não sei. Foto frame no, né, do Series, eu não sei. Foto frame, no Series. Acho que eu tive o mesmo erro da outra vez. Ahn... Hong Kong? Hum... 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 O que é isso? Excelente! É muito legal, Haruka! Muito obrigado. O que? Perdoa por interromper, mas um trabalho, gente, acabou de chegar. Eu vou te explicar, então, se você for a mão, você vai me dar para o trabalho? Entendi. É um trabalho de急o, mas não é possível. Haruka, vamos abrir a leitura. Sim, obrigado. Obrigado. Você foi bem-vindo, né? Obrigado. Desculpe, desculpe. Vamos lá, mas eu vou ver o que eu vou fazer. E aí, vamos lá! Você sabe o que você quer. Uh, sim, a sessão. Tem... É, é uma sala do público. Nós fizemos uma sessão de sessão de sessão. Um, eu acho que o talento que tenha convidado hoje, e tem uma espécie de espécie de rar. O que é isso? Rapaz, do Neida, né, velho? Vou cantar, sei lá, mano. O hino do Vasco? Nossa, é? Que palco, merda. Aqui, né, Haruka? Você está esperando. Sim, mas você está cantando aqui? É, não é famosa, famosa ainda, né? O que será, né? Pegou o tétano. Eu tenho uma espécie de atleta, mas... Na verdade, eu tenho uma espécie de atleta. Bem, eu tenho um trabalho pra você, né? Entendi. Bem, agora é o seu nome, mas você vai usar a roupa. Caralho, grudaram o nome dela com papel sulfite ali no... É, não é, não é. Obrigado. Bem, então... Não tem mais pessoas, mas não tem mais dinheiro. Eu acho que não sei o que eu acho, mas eu não posso fazer o que eu posso fazer. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Eu vou fazer. Entendi, eu vou fazer. Agora vamos começar. Eu vou fazer. Ai meu Deus, eu posso errar aqui. Ninguém vai ligar não. é só dar um pãozinho para eles depois, uns onigiri ali, eles vão ficar feitos, ó é fã da Haruka mesmo, pela roupinha ali, né achei que era da outra, que era para estar aqui ai meu deus, pelo menos a Haruka pode falar que veio de baixo, né é fã da Haruka Ah, meu Deus, qual que é a primeira? Puta. Ah, esqueci do especial, velho. Ó, tem até a carroça com a latinha ali. Ai, 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 ai. Opa, e aí, Kaizaki. Quase esqueci agora, você precisa fazer o Meet in Great com os fãs. É um comer e agradecer. É, 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 é. O客さん, não tem nada, mas se você for, se você for, se você for. Não tem nada... É, é, é um trabalho fácil, né? É o Meet de Meet, Carne, Comida e Grit de Grata em inglês, né? Comida agradecida. Comer e agradecer ao Papai do Céu. Obrigado. Comer chegando lá na BGS, ó. Recebendo os fãs das legendinhas. É tipo isso aí. Tirar foto com a galera. Pô, mas isso aí são os mendigos não, né? Porque... Todo mundo muito bem vestido aí, tá vendo? Aqui essa praça é aqui. O que é essa praça é aqui? 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 O que era isso? O que é essa praça é onde? Ah, foi bem de boa, achei que ia ter algum mendigo doido, que ia fazer alguma taradice, sei lá, vai ser do nada assim, ia meio que surpreender, acontecer alguma coisa. Batalha de dança, normal, hip hop, eu posso ir no normal já? Não tem outro né, vou tentar o normal gente, acho que aqui já vai começar a ficar tenso. Mas o Inosaka tinha também uns mendigo, não tinha? Essa musiquinha é mó legalzinha velho. Acho que eu tenho que aumentar meu life, todos os adversários tem um life mó grande, é uma porra de pé desgraçado. Não, já tava, eu tirei, eu sou um animal. Não, me cure, sério. Agora eu vou pisar. Quando que eu vou poder tirar a life dos outros? E aí? Ai cara aí, não. E aí 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 Acho que tá chegando o nosso limite já viu Ap 6 Negócio de trocar e depois apertar dá uma bugada cara e esse de perde eu aperto meio pro lado mas ele tipo ele é tudo um negócio só e aperto pro lado no meio pra baixo diagonal aí dá uma merda Não achei não menino meio É nas revelações que acha? Aumentar a vida Dá uma poderosa performance na batalha que bate drasticamente a saúde dos seus Olha aí Boa lição Vai na frente velho Ela é assim fora dos palcos gente Empurra os outros Derruba a galera no chão Essas idols aí São terríveis Pera aí Acho que eu vou usar o negócio lá Oh carai Eu não vi que level que é Nem vi que nível que era Que era? Qual que era? Fala pra mim Passa um desempenho de batalha e dança energética e reduz literalmente a saúde dos seus oponentes Normal gente Jazz É o jazz que não é jazz né? Quer dizer é esse? É? Não sei É É Eu vou ferrar com o life Acabar com o life já era né? Eu vou ferrar com o life E aí E aí Tiramos nada Na treva Tamo indo live E aí 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 Ai 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 eu tomo um dano violentíssimo E aí E aí E aí E aí E aí Quer dizer como assim? Ah a bombinha tá do meu lado Fudeu gente A casa caiu Ela se curou Aí ó, pra quem achou que não ia ter porrada Nos outra O que que ela fez? O 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 que ela fez? Mãe, você pode ver isso? Se você escolher, você pode escolher. Eu vou voltar para o médico. Desculpe. Então, você não pode me perguntar. Sim. Muito bom. Você pode comprar um presente na Feira do Rolo para a chefe dela. Você pode comprar um presente? Sim. Então, eu vou pegar uma feira para a chefe dela. O que? Não é o que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, não. O que você está fazendo? 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 Dá para jogar elas no Rio ali? Não, tem uma que viralizou para caralho. Recente. Do Rio de Janeiro. Então... O que você está fazendo? Você sabe? Você conhece que ela estudou um interessante? Ah, vi aqui o nome, gente, Akari Aham Caralho, que isso não ia lixo do caralho, né? Meu Deus do céu Eita, CG, CG Ih, rapaz Hum, que ódio, filho Ah, mas tá parecendo novela mexicana agora Isso aí, se o senhor não me enganou, não me enganou Não é um maldito, né? Mas é certo Pô, raro que você não acreditar num papinho merda desse, né? Pô, raro que você já viu tanta desgraça, mas olha aí, que ela é... Bom dia, piro! Ih, a galera filmando, olha lá! Pelo amor de Deus, raro! Ela cai em golpe igual a queria, né? Sem jeito, não. Pô, raro que você já viu, Raro que você já viu tanta desgraça, mas não tem jeito, 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 não tem jeito. Pô, raro que você já viu tanta desgraça, mas não tem jeito. Pô, raro que você já viu tanta desgraça, mas não tem jeito. Pô, raro que você já viu tanta desgraça, mas não tem jeito. Pô, raro que você já viu tanta desgraça, mas não tem jeito. Pô, raro que você já viu tanta desgraça, mas não tem jeito. Pô, raro que você já viu tanta desgraça, mas não tem jeito. Pô, raro que você já viu tanta desgraça, mas não tem jeito. Não tem jeito. Pô, raro que você já viu tanta desgraça, mas não tem jeito de entender isso. Digo, eu não tenho jeito, eu não tenho certeza de que você já viu tanta desgraça, mas não tem jeito. Porque no remaster não deu pra dar aquele tapa top na CG, né? Cara, se eu critiquei um dia apresenta... Eu tava doidão. Fui moleque. Nossa, eu vou passar plano pra ela pra sempre agora, velho. Ela é mó legal, tá ligado? Peraí, desculpa. Pô, podia ter ido junto, né? Qual ponte que tem revelação? Da direita ou da esquerda? Bom, pra falar, a segunda da direita é a principal, né? Onde é o parquinho? O que foi? O parquinho tá olhando pra minha cara aqui, sentado olhando pra minha cara. Vocês ouviram isso? Deixa eu pegar aí no colo aqui, peraí. Olha o que é que é que nem eu, que é colo. Vem aqui, seu vagabundo. Vem aqui, seu vagabundo. Oi, que é que eu tô junto. Você falou, essa hora, seu vagabundo, já é pra você tá comigo lá de boa. Fazendo light desses vagabundos aí que não dormem. Quer dar atenção pra mim. Tá no meu colo aqui. Ah, mas tá cedo pra ele comer agora, velho. Tem que ser lá pra uma... Será que é uma hora, mais ou menos? Ih, rapaz. Fã ávido. Deixa o microfone aí, parquinho. Você é a Haruka-chan, não é? Hum? É você, eu sabia. Eu sou um grande fã. Se a gente te veja na TV, não acredito que estou te vendo em carne e osso. A Haruka-chan da Princess League? Não acredito. A Haruka-chan está aqui. Estão falando que a Haruka-chan está aqui. Oi? Ah, droga. Desculpa, Haruka-chan. Eu e meu bocão. Olha a multidão que apareceu. Não, tudo bem. Sério? Nesse caso, você pode me dar um autógrafo? Eu também quero. Haruka, eu também. Eu também. E eu também. O que você está falando? Você, quem teve a brilhante ideia dos autógrafos? Pode ser uma menina... Uma boa menina nos dar um seu autógrafo? Ih, rapaz. É claro. Eu ficaria muito feliz em dar autógrafo para todos. Eita. O Retro Zé fechando live cedo, mano? Aconteceu? Valeu. Obrigado pela rádio. E aí, galera. Ouçam bem. Informem a fila. Não queremos ficar bloqueando o caminho. Espere sua vez e sem empurrar. E aí, galerinha. Eu estou fazendo uma livezinha extra. Estou gravando para o YouTube, velho. Para terminar a seriezinha aqui dos 5 e dos 6 antes do Guiden, que vai sair daqui uns dias. Então, por isso, o horário maluco. Mas tamo junto. Valeu, tio Zé. O que você está achando do chefão do nada? O que? Olha a confusão aqui. O tio Zero ali, chegando na BGS. A galera pedindo autógrafo. Desse jeito aí. O jovem maluqueiro. O tio Zero lá pronto para dar autógrafo. O jovem maluqueiro na camisa do Corinthians. Que é o autógrafo do tio Zero. Para quem eu dedico esse autógrafo? Você pode fazer para o Yasuhiro ou Yamazaki. Certo. Vamos ver. Porra. E aí? Era Yasuhiro ou Yasuhiro? Yamazaki ou Yamazaki? Porra. Não estava preparado para isso, velho. Caralho. É só a última, mano. Ah, que sacanagem, velho. Pô, se soubesse, tinha prestado mais atenção. Pô, do nada um... Pegadinha aqui. Ah, vou nesse que chutar aqui, velho. Acertei? Sim! Você acertou! Pior que em japonês... Ainda tem o Kanji lá, né? Aí fodeu, né? Com os Kanji nada a ver, muda totalmente o nome. Aqui eu dedico... Dedico para Misaki Takahashi. Misaki. Takahashi. Misaki Takahashi. Hum... Está perfeito. Obrigado, Haruka. Nossa, em Kanji deve ser... Deve ter umas pegadinhas fodidas. Deve ter uns que mudam muito pouco. Assim, o... Deve ficar muito parecido, velho. Aí... Meu Deus. Meu Deus. Estou tão animado. Não acredito que eu consegui um autógrafo seu. Sou um grande fã. Tem uns Kanji que, tipo... Ler, tem o mesmo som, mas significado diferente. Tá ligado? Tá... Ah, fodeu. Pra que eu me dedico... Dedico esse autógrafo? Toshikazu Sekiguchi. Toshikazu Sekiguchi. Acertei, né? Ufa. Minha família sempre está te assistindo na TV, hein? Hideaki Ishikawa. Hideaki Ishikawa. Hideaki Ishikawa. Olha só. Não, pera. Primeiro. Aqui está. Eu não entendi isso. É limitadinho, né, Léo? Tá tudo bem, cara. Aqui você tem um lugar. Ó. Ok. Vem cá. Deixa eu te dar um abraço. É minha vez. Nossa. O moleque estava escondido atrás do cara. Achei que tinha acabado, velho. Ah, que raro o Fukushima. É, em Kandir, talvez, seja, né? Meu nome, então, já aprendi, certo? Já, ela ficou conversando tanto que eu já esqueci. É, porra, porra. É, porra. Beleza, porra. Acabou a pilha. Pegar o cavo mesmo que eu cacholtar meu colo aqui, vagabundo. Foi difícil o letracional quando eu estava aprendendo a escrever? Não, foi fácil. Que tipo de burrinho seria se não conseguia escrever meu próprio nome? Hum, 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 hum. Tá. Muito obrigado pelo seu tempo, raro. Muito obrigado a todos. Espero que vocês gostem do meu nome. Mas queria me agradecer. Então, fizemos vaquinha e a gente compramos isso? Que merda, hein? Fizeram vaquinha pra isso? Tá de brincadeira, né? O bagulho não deve ter que custar nem duzentos e aí, pô. É foda, hein, gente. Né, Sparkinho? Como que escreve seu nome? Você sabe, Spark? Hã? Ah, mano, não acredito, cara. Por que coloca limitaciones, velho? Vou comprar HD pra salvar. Cadê? Onde teria a revelação aqui? É só pra aparecer aqui? Pra tirar foto? É embaixo? Em cima? Onde que é? Se pá é na outra mesmo? Mei, 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 piu. Mei, piu, mei, piu. Se eu, mei, mei. O que eu tenho que fazer? São ansiosos pra fazer compras com a parque. Hora de voltar para o escritório. Mei, piu. É na ponte e, uau. Pior que esse caiu no quiz lá. Eu nem sei qual que é. Essa aqui... Não é no bonequinho, né? O bonequinho é o... Cozinha, né? É o Jacã, né? Mei, 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 mei. Cadê? Aí aparece... Ah, não. Aqui é a da Yoko, né? Na verdade. É Yoko que tá aqui embaixo. Bonequinho... É a mulher das roupas. Ah, então não. É, isso. As maquiagens, né? Tem alguma coisa estranha nessa ponte aqui, diferente, mas... Não sei o que que é, véi. Cadê a revelação, véi? Será que é aqui? Parece que posso pescar aqui. Ah, aqui é coisa de pesca, mano. Mano, é pesca. O que é aquilo lá? É a revelação? Achei que era alguma... Secundária. Pô, sacanagem. Mulher grande. Mei. Ela gera uma grande revelação. Para. Quem mais seria você? Ah, Haruka Sawamura, não é? Isso mesmo. Eu te conheço? Você tá tentando ser um idol famoso, né? Nem mesmo sabe quem eu sou. Eu sou o Lala. A filha da beldade lendária da cidade vizinha. Então sua mãe é uma beldade lendária? Minha mãe é. E eu sou também. Eles sempre me disseram que eu seria linda quando cresci. E como pode ver, eu sou. Mas se você acha que pode ser idol por aqui e não sabe quem eu sou. Você está bem enganado. Nós idols somos bem particulares. Você sabe disso. Ei, esse jogo aqui quer me fuder, minha mãe. Realmente sinto muito. Ainda tenho muito a aprender. Exatamente. Não acho que você tem deixado o seu sucesso subir a cabeça ultimamente? Você não é nem tão fofa. Ó. Lugar de fala. Mas de repente, consegue alguns fãs. E agora tá todas se achando. Exibidas como você fazem me sentir mal. Ai, deixa quieto. Me desculpe. Eu não tinha intenção de fazer parecer isso. Eu já te vi. Com esse seu olhar snob. Convencido no seu rosto. Torcendo e girando pelo palco. Fazendo essas batalhas de dança. Sei lá como você chama. Você deveria estar completamente envergonhada. Uma batata consegue dançar melhor que você. Não sei o que eu fiz de errado. Mas sinto que se eu fizer algo... Se eu fiz algo que te deixou chateada... Desculpe, sério. Uma desculpinha espalhada. Dessa não vai resolver. Eu vim de até Santibone só pra descobrir que todo mundo tá fazendo esse alarde por uma zero à esquerda com você. Mas que piada. Como você chama essas coisinhas de novo? Batalhas de dança? Ok. Então... Vamos ver... Vamos ver... É... Fazer uma agora mesmo. A grande Ulalá... Será sua adversária. Ulalá, hein? É, mas isso aqui não é a revelação. Vocês me enganaram. É isso aí. Que foi algo de errado? Você me deixa com tanta raiva. Mas tudo bem. Vamos... Não quer? Tudo bem. Você vai ter o que merece quando eu te aniquilar na frente de todo mundo. Pera aí, gente. Deixa eu aproveitar e fazer um negócio. Tá. A menos que você esteja com muito medo de me enfrentar. Até porque quem poderia te culpar por achar que você não é para grande? Ulalá. Bora. Tente não chorar quando eu venci. Ok. Fora. Batimento cardíaco. Ai, caralho, velho. É só acelerar o batimento cardíaco dela, é isso? Meu Deus, você é muito mal. Ué. Ué. A vida dela é reduzida? Nem fudendo. Sério? Eu não vi, mano. Eu perdi? Depois da performance que eu acabei de desempenhar? Como é possível eu ter perdido? Como um gravetinho que nem você ganhou de mim? Isso não faz sentido nenhum. Eu trabalho duro no meu guarda-roupa e na minha dieta para... Não, pera. O quê? Na minha dieta para me tornar uma idol top. Você tem ideia do que eu já passei? Não. Agora eu estou com fome... Mano. É tudo culpa sua. Vou pegar uns takoyaki. Você vai me esperar aqui. Ai, cara. Se eu quer me lascar mesmo. Ô, Meio, você quer me lascar? Você sabia, né? Estava bom demais. Eu peguei três porções para o sacalho. Obrigado por isso. Três porções, mas achei que você estava tentando fazer dieta. Cala, mano. A gente perguntou. O que eu realmente queria era bolo. Mas eu me segurei. Mas o que é que você sabe? Você jamais entenderia. É do jogo, mas podia passar batido, né? Isso aqui, né? Ah, não. Que razão. A promoção de camisas do supermercado está prestes a acabar. Estão à venda por 500 e 1k, caralho. Se eu perder... É, porque tipo... Bom, vou ficar quieto. Se eu perder aquela promoção, vai ser tudo culpa sua. Espera um minuto. Quando você disse que estava dando duro no seu guarda-roupa, você quis dizer pechinchar camisas? Quando uma promoção no supermercado, você tem que ir preparar para a batalha. O negócio é sério. Ah, não sei se ela tem muita concorrência não, mano. Sinceramente. Isso pode ser verdade, mas uma camisa na pechicha não é bem o que a maioria das pessoas chamaria de elegante, não é? É que nem o Flamengo é assim, ó. Para mim sobra, sobra nesses negócinhos de roupa aí, ó. Será que eu não uso o tamanho normal? Vai ficar de boa. O tamanho maior sempre sobra. Ai, ai. Tá. Eu vou me vingar de você. Pode esperar. É melhor aproveitar a sua vida enquanto ainda... Eita, pô. Estou sendo ameaçado. Ela vai me comer? Na porrada? Ué. Olha lá, é certamente diferente. Cadê a revelação, Mei? Mei. Cadê a revelação, cara? Você me enganou, véi. Nossa, deu bem a pessoa. Tem nada de revelação não, véi. Mas certamente parece que não terminou, né? Juro que tem. Pera aí. Olha aí. Olha aí, viu, né, gente? Mei aqui só veio aqui para... Para ter a debutinha lá, véi. Esse Mei... Mei... Viu? Esse Mei-Mei, viu? Sem vergonha não, Mei-Mei. Ué. Olhar. Hum, acho que é agora. Não vai quebrar a ponte, não, né? O cara aí. Porra, não estava esperando o botão aqui, né? Rapaz, se o Twitter vê um negócio desse, hein? Meu Deus. Ai, caralho. Ai, caralho. Meu Deus, caralho, véi. Meu Deus, caralho. Rapaz. É porque eu errei um lá, eu tava, pô. Fiquei tão encantado com a dança. E agora, perdi o negócio, velho. Porra. Perdi o negócio, gente. Era uma grande revelação, né? Vou ter que ver de novo. Eu vou voltar aqui... Ah, era só entrar e sair, na verdade. Vou voltar aqui, eu sei, porque tá bem do lado. Caramba, agora é pra prestar atenção, né? É, mesmo. Caraca, esse jogo. Ai, velho. Se a Thaís ver isso aqui, vai processar o estúdio, velho. Se a Thaís o quê mesmo? Esqueci o nome. Ai, dona é do Instagram, lá. Eu vou me mostrar o estúdio que eu não soube. Eu vou fazer o estúdio, velho. Tchau, 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 tchau. Vai vai, xa, né? Ei, 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 ei. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Hã... foi, ô, bem... Uau... Por que você dá aqui, gente? Eu vou mostrar sua habilidade... Esse final é pra foderão, né? Acho que foi agora, né? Essa é uma foto da Ulala mostrando o movimento de dança incrível. Ela disse que é de uma cidade perto de Sutemboe. É impressionante como ela consegue fazer algo tão dramático. Aí todo mundo posta, né? Ok. Então tá, foi, gente. Então deixa o Twitter ver, tá, gente? O que acontece? Não limpa e fica no limpo. Verdade. Aí dá pra gente usar na batalha? Tipo, ali no karaokê. Oh, foi mal. Tipo, ali no karaokê. O cachorro tá aqui dormindo no meu colo. Deixa eu ver se pode o negócio desse. Sem quantidade já. Parece um filhotinho. Ih! Achei que ia ter aquela outra lá. Fui enganado. Ah, não vou cantar, não. Vamos embora. É... Obrigado. Obrigado. O que é que você me falou antes? Ah, Haruka, você tem que ir ao estúdio? Mas eu estou crescendo mais um pouco. Você tem que me ensinar. Você tem que estar triste. Se você quiser me ensinar, você vai ao estúdio. Então... É isso que eu tenho que fazer, eu não preciso prestar atenção no que eu estou falando, estou dando atenção para o Memei Aki Park já voltou, vou tentar o escritório dela, então nem é, tem aula até Aki Park ainda não voltou, eita Qual o problema? Oxi Bem, era uma época assim Aki Park ainda tinha isso ai mesmo, não sei, não tem muito tempo não que isso parou, no Japão que você é obrigado a aprender a escrever com a direita Isso, acabou Você é canhoto, você está errado, ou seja, eu também sou canhoto mesmo Estaria fudido Estou esperando, não sei se você gostou Hoje em dia, tudo cancelou Você já pode sair? Você está pronto? Sim, estou bem Então, vamos lá Hoje em dia é difícil, mas o estresse também tem um estresse Hoje em dia você vai para comprar, você vai para comprar tudo Você está bem? Sim Cara, eu também sou, sou canhoto também Ihhh Cara É essa hora ai, só tem um canhoto no chat E vendo os nomes, carai Tem que achar um denominador comum ai, eu estou preocupado agora Estou preocupado, estou preocupado Porra mano O Leo só fala coisa esquisita, o Iago não coloca a cor do comando, meio todo doido também Só sobrou eu aqui, para representar bem os canhotos Certo, vamos dividir, que tal fazer umas compras onde você comprar roupa Ah é, meio tipo maluco né, come leite em pó com cenoura, sei lá Não comprei muitas roupas desde que cheguei aqui Será que é Porra, você canhoto tem alguma coisa a ver ai, deixa doido Ainda bem, ué, mas eu não, eu sou normal Ainda bem né, pelo amor de Deus Tem de boa, sem nenhum problema Você quer ser idol, ouça bem Tudo que você come, veste, ouve É uma oportunidade importante para aprender a crescer Sempre experimento as últimas modas e aprendo estilo clássico Que nunca saem de moda Olha lá o Iago, eu não coloco a cor do comando Porque nem jogo GTA mesmo, um dia espero poder Aham, outro dia estava lá na coidinha Olha lá como é doido Viu, mais uma prova ai É o primeiro passo para virar um idol, um ícone da sua geração Gostei de ouvir, agora vamos para Le Marche Eles possuem ótimas roupas lá Bora Tadinho, tadinho do Iago Vai ficar tudo bem Iago, a culpa não é sua, que esse é canhoto Olha lá, pessoal Um bom, por mais de novo, meu amigo Eu vou ver com foda O que é que morreu? É uma droga, umaва Um carro dentro da sua geração É um carro, um carro dentro da sua geração E o pessoal do Iago o que é legal nem parece ter roupa direita aqui velho carai mano as opções tudo bom acho que esse aqui é o menos pior um juntinho saia mid-c ou calça preta calça acho que vai ficar uma ótima combinação acho que a estampa de leopardo vai ficar bom e o preço tinha preço acho que não tinha preço né eu tinha escolhido mais caro a gente podia cantar no karolk junto com a sétio ela não queria ser idol também eu só não posso eu só não posso ir no tarco assim querendo se gabar se gabar do que mano lá vem o canhão pro doido eu não fiz um fliperama há anos que tipo de jogos são populares hoje em dia porra não posso ir no tarco gente droga tô achando que elas vão no tarco puta merda vai comprou mais caro não tinha preço mano como que eu comprei o mais caro hein não é e a sátio aí que tá pagando pô cai outro né cai outro tinha que ser não se preocupe com o sério só não 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 tá droga gente pô joguei panzer dragon aí joga esquisito que você perguntou se eu joguei aí ó eu só joguei no xbox original ainda eu só joguei no xbox original ainda acho que foi essa do meio que deu problema achei que essa aqui eu não joguei né ai eu deixei normal acho que eu vou me ferrar eu esqueci como que era mano era o lb rb não sei o que deixa eu ver nossa parte é ruim Tardinha Que velha Que porra de música é essa? Caralho, velho Ah, aqui tinha que metralar? Meu Deus Ah, caralho, não Ah, essa música parecia muito fácil Que porra é essa? Que porra é essa? Caralho, parecia um monte de bom De repente um inferno Ela não completou, velho Tadinha, ela não completou, mano Pra que demais, coitado? Combo máximo dela foi 14 Nossa, mas ela errou muito, mano Try hard the next time Que? Kizuna? Como que eu saio daqui, meu Deus Vou ter que apertar isso aqui E sair ali mesmo, não é possível Ah, bom Demora da porra Nossa, bem cansatinha das suas aulas de dança Deve ter ajudado o seu ritmo Seu ritmo não é ruim Espero que eu não tome copyright de novo Onde eu puri cura? Né? Na verdade, né? Ela tá com a mão machucada, né? Tadinha Puríssima Nossa, eu zoando ela, né? Caralho, eu sou um ser humano terrível Deve ser porque eu sou canhoto Ah, mas o taico dá pra você jogar com uma mão Tanto que eu tava Assim, se você for ver Eu só tava batendo um lado Lá, porque tem O LB, o RB bate nas lateraisinhas lá De lado esquerdo e direito Tá aí de pé, de bate esquerdo E os outros botão direito Eu só tava batendo Um lado Não tava usando os dois lados Nivelei o jogo Eu tava usando um botão só pro laranja Eu tô com o azul Eu tô com o azul Essas ficaram horas A máquina até tirou as rugas do meu rosto Eu ia contratar essa máquina Pra ficar no lugar do horror Aí sim Você viu o Sonic ali? Gente, podia ter um Sonic pra jogar, né? Essa é da hora Ah Tá tudo bem gente, pode chorar, pode chorar, até quem é canhoto fica sensível umas partes dessa, tá tudo bem gente, fica cada um no colinho do outro aí no chat. Nessa parte, não tem tempo de fazer isso, mas eu vou fazer isso, né? Sim, eu vou fazer isso. Aperka, vamos pedir isso. É? É a chave do cofre, é isso? Deu todo o dinheiro pra ela? 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 Deu todo? Deu todo o dinheiro pra ela? 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 Oh 二度と会えないと思ってた 私のいけない遠い世界に行ってしまって それっきり 連絡も取れなくなってたから 社長 でも それじゃこんな大事なもの 私がもらっていいんですか もちろんいいの でも その代わりといってはなんだけど 遥 あなたに一つ 頼みがあるの はい 別れた旦那に会うにしても これだけ歳を重ねちゃうとね 会って がっかりされたくないのよ 待ち合わせの場所には あなたが行って それで 私のところに彼を案内してきてほしいの あまり明るい場所で 今の老けたかを 見せたくないから 私で彼を役に立てるんでしたら でも心配がないと思う 社長今もきれいですから あなたは ありがとう おせじも上手になったね おせじじゃないです おせじめの場所で 彼女は 東京でのあなたのライブに来てもらう 約束になっている その時 また改めてお願いするわ その万年筆は あなたが私の代理っていう目印になる つまりそれが 彼と会うための鍵でもあるの 分かりました ありがとう おせじめの場所は 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 今日は私も楽しかったわ 夜道しないで帰るのよ 社長も気をつけて帰ってください おやすみなさい 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 もしもし Meu Deus, não pode ter felicidade nesse jogo, velho. Será que aconteceu alguma coisa com a Satcho, velho? Meu Deus do céu. Para, Léo. Acho que vou lá no karaokê, gente. Mentira. Vou fazer aqui umas batalhas de dança antes. Aqui tem esse jogo, né? Você do nada, bagulho mal sério, você vai fazendo os trecos nada a ver. Vai dar fazê-la. Dá para comer um Okonomiyaki ali. Ih, caralho. Polícia, multidão. Ai, meu Deus. Mano, o jogo não faz isso comigo, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Por que, cara? Então, você vai fazer o que vai fazer o que vai fazer com a Satcho? Não, sim. Eu estava fazendo o que foi o que foi o que foi o que você fez. Mas não tinha que fazer o que foi. Não tinha que fazer com a Satcho. O que você fez? Mano não faz sentido isso cara ela não faria isso agora não pô tá cheio dos planos aí não alguém que empurrou ela velho da outra agência lá para aquelas duas não como assim né mas Haruka também né só se fode né meu Deus do céu cara mano tô triste não tô feliz não viu caraca magua que tava gostando muito Oxi só que ama tá ligado vai me dizer que ele que é o marido da 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 Parkinson lá velho da Satcho e meu Deus bom gente bom então é isso né obrigado pela presença de todo mundo tá na live até agora essa live extra que acompanhou o vídeo também muito massa bom então é isso né 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 bom então é isso né